Mas vamos falar de eleições, porque já estamos prestes a procurar a zona eleitoral para fazer o voto. Isso, Israel. E hoje nós vamos falar de eleições e acessibilidade, porque o Tribunal Regional Eleitoral daqui do Mato Grosso do Sul realizou agora há pouco um treinamento com deficientes visuais no auditório do Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, Floriano Vargas, o ISMAC, por meio do Núcleo de Acessibilidade Institucional do TRE. O evento contou com apoio também da Escola Judiciária Eleitoral e na ocasião teve uma simulação do voto com lista de candidatos fictícios em braile. Este ano a urna eletrônica ficou um pouquinho diferente, ficou mais vertical, anteriormente os números eram mais centralizados e uma das grandes inovações é que no canto inferior direito da tela, no lado direito aí, terá uma intérprete de libras. Antes o eleitor deficiente visual ouvia pelo fone de ouvido apenas o número do candidato. Agora ele ouvirá também o nome do candidato e do suplente além do número. E foi reforçado aqui, Israel, por várias vezes o horário de votação. Este ano começará uma hora mais cedo aqui no Estado, começando às sete horas da manhã e finalizando às dezesseis horas, quatro horas da tarde, aqui no horário de Mato Grosso do Sul. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo consegue ler aí uma matéria super completa. Eu falei com o presidente do ESMAC, falei com o pessoal do TRE e eles dão aí mais informações sobre essas mudanças. Eu falei com o pessoal do TRE e eles dão aí mais informações